Eu e a minha irmã, nós fomos abandonadas pela nossa mãe. Eu, quando eu tinha um ano, e minha irmã, quando eu tinha sete meses. Nós fomos deixadas na casa da minha avó. O meu pai tinha muita raiva da minha mãe. E por conta dessa raiva, ele sempre construiu outra família e não tratava eu e a minha irmã como filhas de verdade. Acabava deixando a gente de lado. A gente se via poucas vezes, mas não era um relacionamento de pai pra filha. Eu fui crescendo, sempre esperando a volta da minha mãe, com muita expectativa. Na escola, todas as vezes que era dia das mães, que tinham lembrancinhas de dia das mães, eu guardava, na esperança de um dia ela voltar e eu poder enchê-la de presente. O tempo foi passando, e eu fui crescendo. E nada da minha mãe voltar. Acaba que com o tempo, eu fui me relacionando com amizades nada legais. Não tinha um amigo pra falar assim, não, você não vai fazer isso. Não, você não vai pra esse lugar. Muito pelo contrário. Todos eles eram tão errados quanto eu. Eu acabei entrando pro mundo do tráfico. Acabei começando a traficar drogas. E isso fazia com que eu me sentisse muito bem. Até que um dia, uma amiga me pediu pra eu guardar umas coisas que era dela, umas drogas que era dela. E eu fui pega pela polícia. A polícia me prendeu. E eu não tive coragem de contar. Essa amiga era uma amiga muito próxima de mim. Ela era uma irmã também. E ela sempre me dava conselhos, me ajudava, me dava amor, carinho. E era uma das pessoas com o qual eu sabia que, de certa forma, eu podia contar. Depois que eu fui presa, eu fiquei lá por um período. Até que não foi muito tempo. Mas eu fiquei, né? Aprendi muitas coisas. O presídio me fez me tornar uma pessoa completamente fria. E essa frieza me fazia muito mal. Eu saí do presídio. Decidi ir na casa da minha avó. Foi quando a minha avó virou e falou que não suportava nem eu e nem minha irmã na casa dela. E sempre pedia pra gente ir pra rua. Pra gente caçar o que fazer. E nessas caçar o que fazer, eu não saí do tráfico. Muito pelo contrário. Eu continuei traficando. Essa minha amiga começou a falar pra todo mundo que eu tinha contado pra polícia que ela era a dona daquelas drogas. Mas eu nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito magoada. Porque eu fui presa no lugar dela exatamente pra não expor ela. Pra não contar. Então, graças a Deus, eu consegui mostrar pra ela todo o depoimento que eu fiz pra polícia. E provar de que eu nunca tinha contado que era ela. Nunca tinha dedurado ela. Infelizmente, essa minha amiga se apaixonou por um homem muito ruim. Traficante. Que tirou a vida dela. E depois que ela morreu, eu... Nunca mais consegui fazer amizade. Eu não entendo. Desde o dia que ela morreu, eu nunca mais consegui fazer amizade e amar alguém, alguma amiga como eu a amava. Acaba que eu não desisti do tráfico. Eu continuei. Eu não tinha nada a perder mesmo. Por que eu ia deixar de viver essa vida? Acredito que a adrenalina do que eu passava, do que eu fazia, era um êxtase pra viver. Então, cada vez que passava, eu fui crescendo mais no mundo do tráfico. Chegou um momento em que eu tava tão expert na área, que eu me tornei gerente de tráfico. Sim. E foi quando eu fui presa pela segunda vez. Bom, eu fiquei presa pela segunda vez, tinha várias coisas pendentes pra resolver, mas dessa vez eu respondi por liberdade, né? Respondi livre mesmo. Mas tinha que continuar respondendo. Até que eu conheci um cara que eu me apaixonei por ele. Me apaixonei muito por ele. E eu fui morar dentro da casa dos pais dele, né? Só que o meu sogro, ele não gostava muito de mim. E eu acabei discutindo, tanto com o meu sogro quanto com a minha sogra. E aí eu peguei o meu marido e fui mudar pra casa da minha avó. Descobri que tava grávida durante esse período. E pra minha avó, era um peso teu ali. Porque ela não conseguia sustentar a gente, a gente não tava conseguindo trabalhar. E foi quando meu pai decidiu dar uma casinha pra gente. Mas ele não deu essa casa porque ele amava, porque ele queria ver a gente feliz, não. Ele deu essa casa pra ver se a gente saía da casa, eu e meu esposo, né? Saía da casa da minha avó e parava de, no caso, pesar a vida dela. Bom, nessa casinha, meu marido construiu a nossa casa e a gente conseguiu ser feliz. Hoje eu tenho muita vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha de quem eu era. Eu tenho vergonha. E as pessoas sempre me disseram que tudo isso que eu fiz na vida foi pela rejeição da minha mãe. Foi por me sentir abandonada por ela. Então eu sempre tomei medidas e tomei decisões dentro dessa rejeição. Então eu sempre carreguei um sentimento negativo e fiz escolhas erradas por conta das escolhas que fizeram eu ter sem eu ter escolhido, né? Porque eu não escolhi minha mãe me deixar. Então como ela escolheu isso pra minha vida fez com que eu fizesse escolhas erradas. E isso é um ciclo. É um ciclo em que ele só foi finalizado e encerrado quando a minha filha nasceu. Porque depois que a minha filha nasceu, eu passei a olhar o mundo com outros olhos. Realmente, ela é o amor da minha vida. Ela é a pessoa com a qual eu sou apaixonada. E que eu nunca, 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 nunca na minha vida eu vou abandonar minha filha. Nunca. Ela é a minha força. Quanto ao meu marido, eu sinto que ele não gosta mais de mim. Eu sinto que ele não me ama como ele já me amou um dia. E eu vivo. Eu confesso pra vocês que eu não sou feliz. Eu confesso que eu não sou satisfeita, que eu tenho vergonha do meu passado. Mas que se tem uma coisa que eu falo pra todo mundo, é não desistir e acreditar que um dia pode tudo mudar. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, a gente fala sobre abandono. Realmente, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre constelação familiar. A constelação familiar é um tipo de terapia familiar que mostra pra você e também pra outra pessoa com a qual você tem esse conflito, um problema que ele é interno, que ele nasce em um lugar em que você não escolheu. Chama legado. Mas não é o legado que você tá deixando. É o legado que deixaram pra você. Entendeu? Então, a mãe dessa criança deixou isso pra elas. Elas não escolheram ser abandonada. Entendeu? O legado que a mãe deixou pras filhas foi o abandono. E esse abandono fez eles se desenvolverem como pessoas erradas, fazendo escolhas erradas, se envolvendo com coisas erradas, praticando coisas erradas. E ninguém nunca esteve ali pra poder apoiar. Então, elas nunca tiveram amor nem de pai nem de mãe. E pelo que eu entendi, nem tanto de avô também nem de avô. Sempre tiveram que se virar. Então, ela sofre pelo passado dela, mas ela não tem culpa do que aconteceu. Ela simplesmente viveu. Ela viveu a intensidade que ela acreditava que tinha que ser vivido. O que eu quero dizer pra vocês é pra vocês tirarem essa culpa de dentro de vocês. Não carregarem essa culpa de dentro de vocês. Eu vou fazer uma simulação aqui pra vocês, pra vocês fazerem na casa de vocês. Pega um papel, pega uma caneta e faz um círculo. Dentro desse círculo, vocês vão colocar tudo que foi deixado pra vocês de legado. Eu, Paula, por exemplo. Meu legado. Eu não escolhi ter irmãos mais velhos. Eu não escolhi. Foram os meus pais que escolheram. Eu não escolhi o meu pai. Eu não escolhi minha mãe. Foram eles que me escolheram. Eu escolhi, claro, quando eu vim nascer na Terra. Mas é o meu legado. Quando eu nasci, o que já tinha na minha vida era isso. E eu quero que vocês façam exatamente isso. Comecem a se perguntar. O que vocês já tinham quando vocês nasceram? O que vocês não escolheram? Entendeu? Pra vocês começarem a entender que muito do que vocês são hoje é por conta disso que deixaram no passado de vocês. E que tá tudo bem. Você não precisa repetir círculos. Muito pelo contrário. A gente precisa quebrar e encerrar círculos pra iniciar novo. É o exemplo dessa história. Ela foi abandonada pela mãe e assim que ela teve uma filha, uma coisa que ela nunca faria é abandonar uma filha. Porque não é esse o conceito que ela quer pra vida dela. Então, eu espero que eu possa ter ajudado de algum jeito vocês. Abandono é muito difícil de falar. É um assunto que eu tenho muita vontade de falar mais aqui. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês a respeito disso. É referente até às histórias que eu recebo. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Se vocês querem que eu realmente fale mais sobre isso, deixem nos comentários pra eu poder trazer um vídeo separado pra vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.